Amanhã, 15 de outubro, é o dia do professor. É uma maneira da gente fazer uma homenagem para esses profissionais tão importantes na nossa vida, né? Na nossa vida profissional, pessoal, enfim, na formação de um cidadão. E para a gente falar um pouquinho sobre esse profissional, sobre o dia do professor, dessa valorização dos profissionais aqui no Estado, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora a professora Marisette Bazé, que é coordenadora regional de educação aqui em Três Lagos. Professora Marisette Bazé, quando a gente já fala em Bazé, a gente já se lembra do monte de professores, né? Terezinha Bazé, Marisette Bazé, família de educadores em Três Lagos. Bom dia, é um prazer receber a senhora na antivéspera desse dia tão especial que é o dia do professor. Bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes. É muito bom estar aqui, né, para falar dessa profissão tão nobre que é o professor. Pois é, professor, antes da gente entrar um pouquinho no trabalho, nessa valorização profissional, a gente está falando aqui, né, de como que mudou de antigamente para hoje, né? Na nossa época era diferente e assim vai indo. Houve uma evolução, houve muitas mudanças no dia a dia do professor? Muitas, muitas, Ana. Antigamente o professor era visto assim como a mãe, né, do aluno, como o pai. Realmente se envolvia, né, cuidava do aluno, cuidava. Batia, né, tinha palmatória, tinha o castigo. Hoje não, hoje é bem diferente e cada dia mais ainda o professor, ele está em constante formação para se atualizar nessas mudanças. Exato. E em termos de valorização, houve uma melhor valorização hoje a esses profissionais, se comparado ao passado, professora? É, o professor só foi valorizado quando foi criado o piso nacional da educação. Aí houve a valorização do professor. Não é aquilo que é desejado ainda, né? Mas graças a Deus, Mato Grosso do Sul é um dos melhores, que mais tem um piso salarial que atende essa categoria. É um orgulho para nós isso. Exato. O Estado, realmente, Mato Grosso do Sul, Três Lagos, inclusive até a rede municipal, tem um dos melhores pisos salariais. O próprio Estado também, se comparado a outros Estados, a gente vê que existe ainda uma desigualdade muito grande, de Estados que não cumprem a questão do piso salarial, Três Lagos, Mato Grosso do Sul cumpre e até além do piso, né, professora? Na verdade, né? Assim, elevar aqui a presença e a valorização que o Ângelo Guerreiro faz com seus professores e o nosso governador, né? Reinaldo Zambuja, ele tem investido muito nisso. Nós tivemos o último concurso agora e tivemos vários professores da Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul, Paraná, que deixaram as suas cidades para vir tomar posse aqui. Então, está sendo um chamativo, né? Está sendo atrativo para esse professor. Hoje, qual que é o piso salarial aqui no Estado, professora? Por 20 horas é R$ 5.149,00. Esse é o piso. Por exemplo, um professor que tem 40 horas, que dá aula o dia inteiro, ele recebe na faixa de R$ 10.000,00, R$ 10.800,00. Olha que maravilha, né? Isso é a valorização, né? Para aquele que se dedica, né? Que estudou, enfim, que está ali ensinando, né? É merecido, né? Mas eu acho que ainda há muito a conquistar, né? Ainda não é o ideal. Eu acho, assim, que a profissão de professor, ela é muito envolvente. Realmente, você tem que gostar muito dessa profissão. Mas ele tem que ser reconhecido por isso, mais valorizado. O que a senhora acha que ainda precisa ser melhorado para os professores, para os profissionais de educação? Na verdade, muitas coisas, né? Eu acho, assim, que o professor, ele não deveria levar trabalho para casa, né? Hoje, graças a Deus, o nosso governo, ele, por exemplo, ele tem 20 horas, mas ele cumpre 5 horas de atividade na escola e 3 é para ele trabalhar em casa. Mas a gente sabe que tem Estado que ainda não cumpre isso. E o professor acaba levando trabalho para casa, na sua jornada de trabalho. Então, isso é muito desgastante. Porque já é um trabalho desgastante na sala mesmo, né? Na sala de aula. Hoje, o professor, ele é alvo, né? De toda uma insegurança dentro da sala de aula. Aluno ameaça professor. E, às vezes, a gente teve, na própria rede, professores que se aposentou e que hoje ele tem síndrome do pânico, ele não passa na frente da escola. Claro que a gente está trabalhando muito isso, para que isso não ocorra mais. Que o professor esteja lá para dar sua aula e ser valorizado por isso. Não ter que levar para casa toda essa insegurança. Exato. Tem muitos profissionais, muitos professores afastados aqui no Estado. Professor, por conta de problemas, depressão, enfim, outros problemas de saúde. 30%. São afastados das salas de aula por doenças, né? Que adquiriram dentro da própria sala de aula, vamos dizer assim. Essa síndrome do pânico, depressão. A gente tem, tem sim. Infelizmente, mas temos. E o que precisa ser feito na avaliação da senhora para evitar isso, professora? Para que esses problemas ocorram? A nossa secretária de educação, né? Ela implantou um projeto chamado Sócios Emocionais. E a gente, nós temos técnicos habilitados que trabalham isso, tanto no aluno como no professor. Né? Para resgatar essa autoestima dele, para ele ter toda aquela segurança possível. E aqui em Três Agoas, né? Nós fizemos questões de implantar a patrulha escolar. Por quê? Para a patrulha participar também do recreio do aluno, ajudar, não é para punir, né? O policial, ele não pode ser visto dentro do estabelecimento escolar como uma punição. Mas sim para participar do dia dele, cuidar do nosso aluno, para que ele não venda droga dentro da escola, para que ele não tome outro caminho. Porque tem muitos problemas ainda enfrentados dentro das escolas, problemas sociais, problemas até de segurança pública, que o professor acaba tendo que se envolver ali. E isso afeta o emocional do professor? Tem muito, né? Você sabe que com a pandemia, houve uma mudança de comportamento dos nossos alunos. E nos pais também, a gente percebe isso. Então os professores, eles estão sofrendo muito sobre isso. Para você ver, o número de autista duplicou nas escolas. Então o autista, ele tem que ser medicado, acompanhado, né? Fazer todo aquele trabalho, porque ele tem que ser inserido, né? Nós temos que trabalhar isso dentro da escola. E antigamente isso não existia, né? Todo mundo era tratado como igual. Então hoje não. Hoje a gente vê essas síndromes, essas diferenças, e nós queremos que os nossos alunos aprendam de qualquer maneira. Então a gente trabalha, nosso professor, para todas essas diferenças que há hoje dentro da sala de aula. E aí quando esse aluno não é medicado, ele tem crises. Infelizmente. Nós temos famílias que não medicam os seus alunos. Infelizmente. E isso ocorre. Porque tem a questão da inclusão social que você precisa fazer, né? Isso não existe mais aquela sala especial como existia antigamente, as salas especiais. Hoje os alunos têm que ter esse convívio com todos lá, essa inclusão realmente. Só que é complicado também, porque às vezes nem os professores estão preparados para receber o treinamento necessário para toda essa inclusão, né? É, a gente tem feito essas formações, né? Para que o professor esteja preparado para conviver com isso e para integrar esse nosso aluno. Ele precisa ser integrado. Ele precisa sair da escola e se manter sozinho, né? Nós já temos casos que aluno já saiu, já conseguiu tirar sua carta, já está no ramo de emprego, né? As empresas estão preparando para isso também. Então a escola tem que estar. Mas e hoje nas salas? Porque fala que para esse caso, assim, precisa ter pelo menos mais um professor, dois professores dentro das salas de aula. Hoje as escolas têm esses dois professores para dar conta dessa demanda? O aluno leva um laudo, né? E a nossa equipe avalia este laudo. Se ele precisa de acompanhante, se ele não precisa. Olha, hoje na rede, a gente tem na média de 210 a 220 alunos. Especiais? Isso, né? Incluindo todas as síndromes. Aí você pensa, se a gente colocar um aluno a mais, não tem sala de aula. Né? Não tem. Aí a gente vai excluir ele. Porque teria, então, que fazer sala separada para esses alunos. E isso não é o objetivo, né? Mas tem os profissionais? Tem dois professores na sala? Tem, existe. Tem várias escolas. Tem a sala de recurso, que ele vai em período contrário. O Estado dá todo esse amparado para esse professor. E em termos de materiais, muito se falou aí da lousa, modificar para você não usar mais o giz, né? Isso tem ocorrido? Tem tido isso, essa evolução? Ou ainda não chegou aqui no Estado, professora? Não. Todas as nossas escolas já tem a lousa, né? Que não se usa mais giz. Isso nós tiramos, porque vários professores estavam sendo afastados por alergia. Ele tinha alergia do giz, e se afastava da sala de aula. Não, hoje não. Não usa mais? Não usa mais. Está tudo mais moderno. Tudo mais moderno. Que maravilha. Até nessa questão salarial, professora, a gente se recorda que no passado tinha muita greve, né? Os professores faziam muita greve, iam para as ruas da cidade, enfim, no Estado todo. Hoje a gente não tem visto isso. Isso se dá por conta dessa valorização profissional? Sim. Olha, eu era professora municipal, né? E eu quero elevar aqui o nome da pessoa, do professor Elson Lott Rico. Esse professor, ele foi presidente do sindicato aqui em Três Agoas, e ele queria muito, muito, que os professores municipais tivessem o seu estatuto. e me convidou, e 14 professores na época, eu não sei se você morava aqui em Três Agoas, mas várias pessoas vão se lembrar disso, né? E por a gente ter ido, né, e requerido isso, que nós iríamos lutar por esse piso, nós fomos mandados embora do trabalho. Nós nem chegamos a essa luta, né? Esses 14 professores, na época, foram 17 professores que foram mandados embora. Mas a mim chamaram pra mim retornar. Não assinaram minha carteira. Mas 14 professores foram mandados embora do município, alguns passaram fome, né? Foi uma luta, assim, muito grande nessa questão, né? E a gente vê aí que foram as etapas, né? Que foram. E essa luta, realmente é uma luta que tem que continuar, ela não pode parar, né? Aquilo que eu disse pra você. Nós estamos com um piso ótimo, estamos. Um piso muito bom, né? Um dos melhores do país. Mas a luta não para. Nós temos que se valorizar cada vez mais. E aqui a gente há de fazer um reconhecimento também para o Sinted, né? O Sindicato dos Trabalhadores em Educação, a FETEMES também, a Federação dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul, porque são entidades sindicais e que lutaram muito para essas conquistas, né, professora? Sim, sim, claro. Nós temos à frente a professora Maria Diogo, que realmente é uma pessoa que sempre está aí nessa luta, né? A gente faz uma parceria, né? Aqui em Tressagoas, quando acontece alguma coisa, a gente senta, conversa. Então, isso tem que haver, né? Tem que acontecer. Isso é importante, né, professora? Bom, eu quero deixar registrado aqui também. A Zeli Souza, ela diz, Bom dia, Ana. Estou tentando me lembrar, mas não consegui. Eu estudei em Campo Grande, Ana, mas não me lembro do nome do meu professor. A Noemi Medeiros diz, Em nome da professora Marisete Bazé, uma grande profissional, parabenizo todos os professores. Enfim, quem não se recorda, né, da família Bazé, quem nunca estudou com a Bazé, a gente recebeu aqui vários recados. Minha primeira professora foi a Bazé, a professora Bazé foi diretora da escola Dom Aquino Correia, professora, enfim, a Terezinha Bazé, irmã da Bazé, também está aí. É uma família de educadores. Como que é, professora, para vocês? Como que vocês veem a educação? Olha, a educação, ela é tudo, né? Tudo. Porque você transforma as vidas. E realmente precisa gostar, precisa querer. Por exemplo, eu estava ontem, justamente, jantei com Terezinha ontem e a gente estava falando sobre isso, né? Que o meu pai, ele dizia assim, minhas filhas vão estudar até a quarta série, né? Que era antigamente isso. Porque para os homens, eu tenho que dar estudo para eles, porque eles vão ser chefes de família. E as outras minhas irmãs mais velhas estudaram depois. Tudo começou pela Terezinha, que disse, mana, nós não vamos parar. Nós vamos continuar. E você vai comigo. E depois a gente foi incentivando as outras nossas irmãs, que já tinham casados, a voltar para a escola, estudar e se formar. Então, foi assim a nossa família. Como outras também, que naquela época só faziam magistério filhos de profissionais de alto nível, né? Porque não trabalhavam, o magistério só funcionava no período diurno, né? Mas nós mudamos a rotina. Trabalhávamos à noite para a tarde fazer o magistério. Eu e Terezinha. E aí, então, a gente foi transformando a cabeça das nossas irmãs, né? Para que a educação é tudo, a educação pode te dar tudo o que você quiser, né? Mas o mais gratificante, Ana, é você ver um aluno que ele estava se perdendo, estava virando bandido e hoje ele é um empresário, né? Eu tenho aluno que é desembargador lá em Corumbá. Eu tenho aluno que é médico no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, isso para a gente nada paga. É gratificante. É gratidão, é gratidão, é gratidão. Transformar vidas, né? Transformar vidas. Então, é isso. E esqueci de falar também, né? Das formações continuadas que o professor tem que fazer, né? Que ele faz. Porque tudo é uma mudança, né? Você vê que esse ano nós tivemos o novo ensino médio. Eu tive que ir fazer uma formação em Campo Grande para poder formar o diretor e o diretor formar o professor. Então, a vida do profissional é sempre uma transformação. Ele tem que estar atualizado porque hoje o professor ele não é detentor da aprendizado. Ele é... Ele é um mediador. Né? Ele media isso. E nós temos alunos com altas habilidades, né? Que se testar, ele sabe tanto quanto o professor. É verdade. Então, a gente quer que nosso aluno tenha essa autonomia, né? Dessa aprendizagem. Hoje tem muitas pessoas ainda querendo ser professora ou diminuiu muito a professora? Aqui no Mato Grosso do Sul, não. Já te falei para você que nós recebemos professores do Maranhão, Bahia, né? Para assumir esse outro concurso. mas eu vi uma pesquisa nacional, né? Que é muito baixa a vontade de ser professor. Né? Por várias questões. O que os mais citaram foi o salário do professor. Né? Então, ainda... Ainda isso não é um atrativo. Né? O que conta é que eu te falei é a vontade é o sonho é a vontade de transformar vidas. Né? Isso é que conta muito para ser professor. É. Afinal, só a vontade para muitos não é o suficiente. É uma recompensa salarial que vale a pena para você estar o dia inteiro ali ensinando que aprendendo não é fácil não, né? Não é. E o próprio professor ele não incentiva seus filhos a ser professor. Porque sabe que não é fácil não, né? Isso. Não é não. É uma tarefa difícil. Tem que ser muito bem valorizado para valer a pena, né? Verdade. Professor, olha, em teu nome a gente quer agradecer e parabenizar todos os professores. Amanhã, 15 de outubro é o dia do professor em nome da família Brasé é uma família de educadores, né? Então a gente parabeniza a todos e deixa os microfones abertos para essas considerações finais. Ah, eu sou fã número um do professor. Eu faço de tudo de tudo que você pensar para cuidar desse professor sabe? Para dar a ele o melhor né? A frente da coordenadoria eu sempre vejo com esses olhos de cuidar desse professor né? Porque não é fácil então eu queria deixar aqui o meu abraço para ele e dizer aqui em nome da professora Cecília que a gente trabalha muito para dar o melhor né? Sempre. Para dar o melhor